Estamos aí para o planeta Nils, que em americano era o planeta Sonata. Esse é o planeta musical, aquele planeta relaxante, cheio de cores e etc, que não pode faltar. De cara a gente vê um negócio aqui, o que isso aqui te lembra, Jumper? Uma cereja. Uma cereja, pô. Não tinha pensado por esse lado, mas... Ih, joga o negócio. Na verdade a gente teria que jogar... O que que é isso, ladrãozinho, filha da mãe? E ainda fica fazendo efeito 3D? Ah, o que que é isso? Isso aqui não é brincadeira não. Ah, a gente conseguiu jogar ele aqui. E o pássaro está querendo algo, né? Então a gente vai dar pra ele. Toque o seu negócio, pássaro. É, ficou todo feliz. Ficou uma musiquinha aí, fica por isso mesmo. Ó, eu quero ir tão alto quanto você, minha amiga. Não, por favor, não me deixe. Nós temos muito em comum ainda. Melhor é o efeito 3D da nota ao redor dele. Nossa, é, os caras... É, avant-garde, né? Uhum. Quer jogar um pouquinho também, Jumper? Não, pode, mata a bala aí. Vou acabar me matando nesses espinhos. Que isso, bravíssimo. Que isso. Bom, botei lá. Ixi, acho que alguma coisa pegou ele. Eu fui ver aqui. Não, tá aqui ainda. A gente dá o que pra essa coisa que parece um... Pega aí de mim, meu amigo. Ah, tá. Que isso. Já tão... Ah, pelo menos ele foi são e salvo até esse canto. Esse nível, inclusive, ele me lembra muito as fases do Rayman. Já jogou Rayman, o Jumper? Ainda não. Tá no hostilist já há mais de um ano. Somente do Rayman original mesmo, assim. Tinha um mundo musical que lembrava bem esse daqui. Droga, eu acabei caindo de novo. E aí, bota pra... Pra pinçazinha aqui pegar tudo, enquanto a gente vai passando pelos espinhos adoidado. Ah, já leva lá em cima, né? Só esperar aqui em cima, então. Estar só na alegria. Dançando com a música. Dançando, dançante. Nosso amiguinho aqui de novo. Não entendeu o que fazer. Ah, achei que era parte da fase, mas não, já é o bônus. Olha o jeito que tem que agarrar esse negócio. Vamos logo pro bônus 4-1, então. Que nos aguarda. Eita, esse bônus não é brincadeira, não. 4-1. Sino feliz. Temos que chegar, acho que naquele... Na última caixinha, né? Tentando não destruir mais baús do que o necessário. Então aqui pode destruir. Isso, aqui não, eu não poderia destruir, mas tudo bem, a gente faz um... Vai, volta pra esquerda. Isso. Pô, dá pra... Dá pra fazer bem assim... Ó, agora sobrou baú... Tem baú de sobra. Tá. É, só que a minha habilidade não foi de sobra, né? Diga-se de passagem. Calma, seu bônus, calma. Tem tempo, tem tempo. Vamos lá. Tá, agora... Ainda tem, ainda dá, ainda dá. Ainda dá, claro, né? Isso. Tá aí o sino feliz, eeeh. Ou bate o sino pequeninho. Ou sino de coração. Tá aí. Vai agora, jumper, um pouquinho pra... Oh, deixei você na... Na beira da morte. Ou quase isso. Eita, peraí. Pode, pode seguir aí. Pode seguir. Não sei porque o controle desconectou de novo. Ah, tá. Vamos resolver isso, então. Opa. Boa, parece que foi. Peraí, falta só mudar o analógico. E aí, maravilha. Pronto. Deixa eu voltar pra outra. Só as dancinhas. Tava assim, né? Sei lá. É. Ah, acho que é. Entendi. É. É, tanto faz. Na verdade, porque eu já mexi o... O bagulhinho ali no meio. Não, tudo bem. É, vamos então. 3, 2, 1. Pode ir, jumper. Ah, legal, bacana. É, aí pega do outro lado. Cada vez parece que eles fazem umas musiquinhas diferentes. Boa. Já é que o Pera perdeu, hein? Que bolzão. Não. Melhor deixar por aí. Parece até que a música... Eita, vai por aí mesmo. Isso, isso. Acho que é nesse buraco que tem que depois. É... Peraí, eu entro? Eu jogo o negócio ali. Acho que nem dá pra entrar. O que que tem nessa parede, velho? Nas paredes. Nada, né? Nada. Vamos ver pra perceber aí. Tá dado também. É, acho que você... Acho que a ideia era essa, né? Você coloca no buraco e ele vai. Nossa, que faz enorme. É, ele vai sair embaixo. Vamos ver primeiro o que tem lá na direita, então. Tem uma bomba. Abraça a bomba. Não, melhor não. E mais pra lá? O que que tem? É, melhor voltar então, porque aí parece outra coisa. Aí tenta jogar lá no negocinho. Tem um botão aí pra... E aí pega aquele negocinho azul lá que... Ah, não. Deixa pra lá então. Depois eu pego. Que negocinho azul. A estrela que ficou faltando. Será que era pra isso? Não, é que agora... Tá, pode pegar então. Não sei se vai reiniciar lá. Não sei se vai reiniciar lá. Não, não. 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 Ah, será que é o contrário? Não. Ah, será que é o contrário? É, não esperava por essa. É. Meu Deus, 10 a 0. E essa parede aí tem coisa? Não. Tem como atacar aquele... Aquele bicho, não? Será? Bom, eu já não ganhou o passarinho. Parabéns. Boa. É onde a gente tinha passado, né? O cara só deixa o corpo. Não. Tá. A gente tá indo lá pra esquerda, né? Acho que é só subindo depois. A música tá ficando mais complexa. Será que tem de bom aí? É. Será que compensa pegar aí? É. Bom, tomar dano aqui, certeza. Opa. É, precisaria chegar aí. Melhor só pegar agora. Tá com duas, né? Tenta chegar lá em cima com o negócio. Nossa, se valer esse bônus, hein? É, pois é. Você foi pular. Não, não. Ah, tá. É. Mas primeiro acho que é melhor a gente tentar ver lá em cima. Vamos lá. Aqui tem um baú. Ok, tem um baú. Ah, nada. Nada por enquanto. Nossa, não teve uma de gema. Foi só... É, aqui acho que é o outro caminho aqui. Caminho de volta que a gente vai ter que pegar depois. Tranquilo. Não, não. Nossa, agora... Olha o lugar que ficou isso. Tem coisa na parede? Tem coisa na parede? Aparentemente nada. Aparentemente nada. É só se for lá em cima. Tem coisa assim. A escadinha que você pegou se prevenida. Pois é. Bom. Não é uma fase de pontos. Aparentemente. Ah, tem que passar por baixo. O único jeito, né? O B-Star em si. Sai, não. É só. Você pode dar um golpe nela, eu acho. Ah, veio bem a calear agora. Espera aí. Boa. Vem cá, Nott. Nossa, essa fase é meio de labirinto, né? É aí por baixo. Mais um que vai... Oh! Ah, beleza. Meu Deus, eu vou fazer. Tá. Nossa, é alto isso, hein? Oh, valeu a pena. Ah, droga. Tudo bem. 200 pontos. Me empolpa, hein? Eita, nós é a sinfonia agora. Ah, droga. Ah, já tinha começado. Boa. Oh, tá perdendo os negócios já. Oh, Jesus. Meu Deus. Veio outro pra acompanhar a música. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Boa, já foi. Ah, boa. Se você perceber, aparece uma notinha mostrando qual que vai descer. Uhum. Uhum. Boa, pegou jeito. Ah, agora esses aí já não tem nada. Ué. Qualquer um agora. 10 a 0, por exemplo. É, curtir a música, né? Exato. Tô me enrolando aqui. Não é... Porque eu tô errando os golpes. Essa marchinha aí. É agora, hein? Só mais uma. E... Boa, jumper. É isso. Quer fazer as honras? Ah, pode ser. Não sei se eu tô... Deixa eu tirar aqui as teias de aranha. Vamos dançar, jumper. De um jeito bom, né? Ah, tá me ensinando um piano. Lá atrás parece um órgão gigante. Mano, vai pegar tirolesa, né? Eu sei, eu tô... Tô vendo se tem coisa aqui embaixo. Primeiro. Ai, droga. Tô vendo que o jeito era pegar tirolesa, meu. É que ela ia... Ah, ela ia parar aqui, ó. Parece um remix da outra música, essa daqui. Ui! Tá, era... Pelo menos eu peguei um baú, né? Apesar de tomar dano. É. Que isso? Meu Deus do céu. Um... Um pinguim jogando coisas em mim. Ou uma pinguim, né? Pra ver isso, né? Agora que eu... Oh, meu Deus. Agora que eu precisava de... De vida não tá vindo. Nem vida nem energia. Só os bichinhos acenóides. Olha, isso aqui é um metrônomo. Agora que eu percebi. É o... A cereja lá que eu falei. Era um metrônomo também. Ah, é verdade. Eu acho que era aqueles negócios lá de... De forno lá, pra ver se a temperatura tava, não. Bom, enfim. Pegamos aqui. Eita, não. As guitarras são... É, parece que tem duas curtas e uma longa. Ah, eu vou pass... Vai, sim. Vou passando. É, exatamente. Vou passando. Jumper. Foi tudo planejado. Mentira, não foi. Bom, mas se foi tirolesa que não foi planejado. Diga-se de passagem. Ah, eu não vou voltar. Não, droga. Ah, se foi tirolesa. Ah, apareceu do mesmo jeito. Ai, quando ela joga esse negócio, não adianta. É... O que é isso? Deixou... Fez cair um negócio comigo. Ah, mas o que que tá fazendo? Ah, sumir esse... Ah, sumir não. Aparecer esse monte de bicho. Ah, passei. Seria o botão, né, nosso? É. Tá começando a ficar difícil o jogo de verdade. Hum. Acho que tem um girador aqui. Já vai contigo agora, porque não tô nas minhas melhores, não, pelo menos. Tranquilo, vamos lá. Tirolesa que... É isso. Foi um pouquinho cedo demais. Quase. É, se daí não adianta ter que atacar, tem que esperar. Chegar perto e o Kanaru jogar. Vem cara. Boa, né? Oh! Nossa, se a gente soubesse disso antes. Perdemos duas vidas à toa. Eu acho que você tinha batido ali e tinha só caído um bicho na rama. Eu acho que foi do outro lado. Putz. É, mas é... Ah, e aí... É aleatório o negócio. Será que era... Ah, porque da outra vez foi um bicho, tá certo. Tá certo. Nossa, se a gente... Sacanagem. Aproveita a invencibilidade quando der pra passar. Pô, Jesus. Nossa, achei que ia tomar de graça. Nossa, achei que ia tomar de graça. Não tá batendo com a música. Tem que só... Pegar o padrão. Vai indo, vai indo. Isso, já matei o bicho. Tá. Eu me ferrei, né? Porque não tem nada, né? Acho que não. É, não tem nada. É só pra matar o bicho, né? Ah, é três, velho. Parece que sim. Tá. Vai de novo? Você? Fica à vontade. Será que aparece a vida? Ah, agora é só uma estrela. Pronto. Estrela aqui. Vem embora. 110.000 pontos. Tá. Aqui é três. Depois é duas, tá bom. Outro. Tem um baú lá em cima, né? Pô, não vamos tentar pegar aquele bicho, não. Só o soldador de cabeça. Verdade. Não sei se dá. Não sei se dá ainda. É, eu tenho que... Pegando a... Tudo faz som nessa fase. Sim. Ai. Ah, acho que deve ter um esquema, assim. Ah, isso mesmo. Nossa senhora. Se você for em cima do trompete, que cai em cima do trompete. Entendi. Ai, meu Deus. Tá. Quer tentar? Posso tentar, sim. Comecei bem, né? Não, tranquilo. Não é fácil, não. É muito... Tudo isso pra pegar uma estrelinha ali no trompete. É, eu não vi nada. Isso. Um dedo pra... Imagina. Boa. Legal. E aqui em cima? O que será que tem? Oh, boa. Tá precisando. Vou tentar... Posso tentar aqui pegar o... Talvez tenha um bônus lá. Aí eu já mato o bicho. É o seu. Ah, tá. Entendi. Tá. Opa, valeu a pena. Era pra isso, então. Valeu muito a pena. Tá bom, tá bom. Acabou, acabou. É só... É o rio na cara do perigo. Vamos tentar, porque parece que eu vi um negocinho lá de segurar. Tem, sim. Opa, tem que ser bem preciso mesmo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Temos medo de ir muito pra lá e não... Isso, agora deu certo. Bacana. Opa, meu Deus. Ui. Ou seja, a gente não precisava nada disso. Era só pegar o tambor. Era só pegar o tambor. Mas olha, eu acho que o bônus tá aqui pertinho. Falando nisso. Brabo. 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 Uou. Nossa, calma, calma. Ai, meu Deus. Você viu o bônus, né? Ai, ai. Pior que eu não vi, não. É lá embaixo que tava o bônus. Ah, vamos pegar a vida de novo, então. É. Torcer pra que saia uma vida de lá. Você pode pegar o tambor embaixo. Ah, esqueci disso completamente. Ah, é. Nossa, sem comentários. Olha a vida aí. Boa. Parece que é permanente. É, tem aqui. Ah, tinha mistreirinho lá em cima também. É bom. Tom, tom, tom. Vamos lá. Ué? Vush. Belos efeitos sonoros. É, tamborzão. Tamborzão. Oh, droga. Tamborzão da massa. Ou não, tô. Ah, esqueci que tinha um bicho aqui. Espera aí que tinha aqui mesmo, né? Ah, ainda bem que eu vim aqui primeiro. Ah, vamos indo, vamos indo. Ufa. Nossa, sem... O que sai? Rapadura é doce, mas não é mole não, Jumper. Bônus 4 e 2, meu santo Deus. Tudo esse é lugar que eu não posso cair, será? É o troféu do som. Ah, acho que isso aqui é Kika. Sabia. Ah, pelo menos aproveitei o... Ah, é aqui. Meu Deus. Meu Deus. Que isso. O baixo arco-íris. Meu Deus, Jumper. Quase tinha um ataque nisso. Pior que a gente fica... Parece que é bem difícil passar lá por cima nos espinhos, né? Você... Meio difícil evitar os espinhos completamente. Aí, tipo... No fim, era só... Torcer pra que dê tudo certo. Porque, meu Deus... Quer pausa aí, rapidão? Claro. Mas... Continuemos, então? Uhum. Vamos lá, então. Aliás, é... Pode ir contigo agora. Já que eu já achei que foi até o bônus. Ok. É por cima lá, né? Isso. Nossa senha. Mas e só um zoom? Tá, pra que eu preciso daquilo? Boa pergunta. Pra que você precisa daquilo? Que eu não entendi também. Acho que é talvez pra voltar... Ui. Pra voltar lá em cima. É. Tem um bicho lá em cima, não tem? Tem. Aproveita e já mata. Ah, safada. Ah, meu Deus. Também não vi. Tá, você ganha espinha. Não. Acho mais fácil pegar bem no meio e tentar... Tentar... É... Isso. Ó, tem coisa mesmo. Boa. Tem mais coisa aí. Vai, vai, vai. Aproveita a invencibilidade, Junker. É verdade. O que é isso? Ai, meu Deus. É, ficou coisa lá pra esquerda, né? Uhum. Já mata esses geradores aí. Ô, droga. Que que é isso? Quantos bichos desses? Ah, que eles tão gerando tudo aí. Nossa, que precisão, cara. Ah, Jesus. Tá. Ah, sumiu. Legal, até. Isso. Você pode esperar um pouquinho até eles sumirem e partir pra próxima. Eu acho que essa é a última. Meu Deus. Pelo menos pegou inimigo, ganhou pontos de graça. Boa. Tá. Não vou brincar com ele. Sumiram, Junker. Boa. É, aqui embaixo acho que era... Era só isso. Já passou. Era mais que isso. Boa. Boa. Cadê aqui? Tem um gerador aí na frente. Nossa. Tá. Fase longa, né? Uhum. Ah, chegamos ao fim. Posso ter as ondas aí? Claro. Ah, olha. Essa daqui dá pra ir lá em cima. É só não fazer a cagada de... Uma cara. Vamos. Deixa eu só ter uma ideia de mais ou menos como que é. É, tem um buraquinho que sai aqui em cima. E um outro que sai aqui. Não dá pra sair sem usar o negócio, não. É, dá, mas tipo... Dá pra sair, mas aí que tá o problema. Pera. Já conseguiu na Austrália. Calma aí, Jumper. Aí, ó. Ah, saí do errado. Mas tudo bem. Acho que nem dá pra conseguir a pontuação máxima. Não ia aparecer. O chefe Amawek Singh. Nossa, cada nome bizarro de chefe. Vai lá, Jumper. Você é a estrela desse... Nesse... Nesse palco. Vou fazer a apresentação, então. Esse aqui está um belo passarinho a cantar e tem alguém que não gostou muito do canto dele. E toma o lugar do passarinho com o seu canto desafinado. Ah, meu Deus. Tá caindo toda a cobertura do teatro aí, do palco. Boa. Boa. Então, vamos seguir. Pulo o bomba aqui. Calma. Ó, estrelinha. Isso. Tá bom. Peraí, não sei o que que tá dando. Ó, mais um aí. Boa, boa. Isso aí. Ai, ai, ai. Nossa, ele até estraga a música da fase, fica um remix bizonho aqui. Nossa, que roubada, que roubada. Boa. Bicada, então? Faça o seu show. Ah, claro. Meu show, então. Esse final do fundo do background aí, meu Deus. É, coisa... Lembro até aquele jogo lá, o... Como que era o nome? Ah, o Drone. É Earthbound, o jogo eu falo adianto. Não. Foi a inspiração pro Undertale, basicamente. Então talvez eu lembre você comentando, talvez... Boa, boa. Duas fases já foram. Eita, já começou os milhares de ataques. Dessa vez, tomara que não dê pra mostrar todos eles. Boa. Cara, já tá na hora de você ir fazer sua sinfonia em casa, sua sonata ou o que quer que seja. Já deu 12 golpes. Já deu 12 golpes, já. É, ele já tá na cor rosa, acho que é a última dele. Tomara. Tem que ir parado na cura até agora. Ixi, não foi ainda. Não precipitei ainda. Ai. Caramba, velho. Ai, tô com só o bom. Ah, não deu tempo. Mas aí ia ser fácil demais também se fosse, né? Jeper merece as balanças. Bora então. É, acho que não dá pra ficar direto lá embaixo por causa dos cacos que caem. Quando tiver... Quando der é só ir. Quer dizer, quase. Agora que eu vi a cor de fato mudando. É, realmente. Agora virou um azul escuro, preto, sei lá. Meu filho, não combina três ataques não. Ah, é sacanagem, olha o espacinho que sobrou. Exato. Meu Deus. Bom dia, pô. Vamos. Eita. Não, vem da pro bomba, vem da pro bomba. Ai, meu Deus. Ah, não deu tempo de recuperar a vida? Foi isso? Exato, foi isso. Nossa, nunca tinha visto isso acontecer. Vai lá. Vamos lá, quarta tentativa. E quatro vidas também. Nossa, fiz três assim, tipo, uma colada na outra. Boa. Nossa, que raiz é isso? Ele deu um ataque duplo agora. Então, você atacou três vezes o cara. Então, né? Aí ele fala, beleza, vai roubar, vou roubar também. Exatamente. Ah, eu vou assim, só na... Na pressa mesmo, que às vezes ajuda. Nossa, nem peguei nele. Tô roubando bem, hein? Tô roubando assim, só vendo. Tô roubando. Nossa. Ah, ainda não foi. É, realmente faltava um hit lá. Faltava um hit quando... E aí, outro passarinho canta feliz. E aí, os... Os pássaros, é... Agradecem ao Ristar pela estupenda apresentação de arte. E lá se foi o quarto mundo. E aí, música pra meus ouvidos. Não dá mal. 7.500 pontos de bônus. Excelente. E daí, partimos para o... Quinto mundo. Come on. Come on.